Pai, eu quero te amar, loucar o teu coração E me deram a ar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vier e me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu orgulho, ó Deus Não importa onde estiver O ano no monte adorarei A ti eu amo glória Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Vem mover nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Pois tu és santo e dançado Aleluia Aleluia, 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 aleluia